Há quatro anos, o Banco Central húngaro recicla as cédulas que saem de circulação no país. No início, as notas eram apenas queimadas. Agora, uma máquina comprime as cédulas, que viram uma espécie de tora. Nossa análise mostrou que as propriedades de aquecimento desses briquetes são semelhantes às do carvão marrom. Eles são úteis para aquecer ambientes e resolver o problema de combustível. Os chamados briquetes de calefação são destinados a instituições sociais. É um ato de caridade muito útil, uma ajuda importante para a nossa fundação, porque graças a esses tijolinhos, podemos economizar nossos gastos com aquecimento. O Banco Central da Hungria retira de circulação todos os anos cerca de um quarto do total de cédulas e imprime uma quantidade equivalente para substituir as notas. O número representa 900 milhões de dólares, ou seja, 50 toneladas de briquetes anuais. Parece muito, mas não é. Cada bloquinho, que pesa em torno de um quilo, precisa de 22 mil dólares para ser feito.